A Igreja tem de descer Algo novo acontece Onde o Senhor está Algo novo acontece O azeite desce A na dor de beira Só não é chupado De qualquer maneira O azeite desce A na dor de beira Só não é chupado De qualquer maneira A Igreja tem de descer Algo na arinha de beira A Igreja tem de descer Algo na arinha de beira Desce com o bato Pelo enquebrado Algo novo acontece Desce com o bato Pelo enquebrado Algo novo acontece Onde o Senhor está Algo novo acontece O azeite desce A na dor de beira Só não é chupado Pelo enquebrado Pelo enquebrado É maneira O azeite desce A na dor de beira Só não é chupado Pelo enquebrado Pelo enquebrado É maneira A Igreja tem de descer Algo na arinha de beira Algo na arinha de beira Algo na arinha de beira Desce com o bato Algo na arinha de beira Algo na arinha de beira Algo na arinha de beira